E aí rapaziada, bad player na área aqui para mais um vídeo aqui no canal mano E nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando pra vocês como resgatar o cubo mágico aí beleza Nesse novo evento que o Free Fire tá lançando aí de carnaval mano Você vai ter que estar jogando aí 4 partidas beleza O evento é esse aqui mano ó Joga o jogo do dia 22 ao dia 27 E você vai poder resgatar aí sem estilhaços aí mano Opa, pera aí Caraca, saiu, pera aí rapaziada Aqui ó, de via 22 ao 27 mano Você vai resgatar sem aí estilhaços do cubo mágico beleza Trocando por qualquer skin aí mano Com o cubo mágico Aonde vai aparecer esses 10 estilhaços por dia rapaziada Que ele aparece é bem aqui mano Vai ter uma abinha aqui escrito Resgate o bloco do carnaval, é o bloco do carnaval Free Fire e nunca para E vai ter um coisinha pra você resgatar 10 aqui por dia beleza Não tá aparecendo aqui pra mim porque eu já resgatei hoje rapaziada E depois que eu pensei em gravar esse vídeo Eu não quero jogar não Em gravar esse vídeo pra vocês mano Mas como vocês podem ver aqui ó Então vão ser 5 dias Você tem que jogar 4 partidas por dia beleza Você vai tá resgatando Esse estilhaço aqui rapaziada ó Vai tá resgatando esse estilhaço aqui mano Fragmento do cubo Eu já tenho 84 aí Com mais 16 aí Eu já vou tá podendo aí Resgatar meu cubo mágico aí beleza Então mano Peço pra vocês que corram lá mano E já Já vai jogando 4 partidas por dia aí Pra vocês também tá resgatando seu cubo mágico mano E rapaziada Peço pra vocês aí mano Que não é inscrito no canal Já se inscreve no canal aí Deixa o likezão pra ajudar aí E também mano Se você não me segue no Instagram Me ajuda a bater 5kzão lá no Instagram Que eu vou tá Seguindo todo mundo que me segue lá beleza Então Tamo junto Fui Esse aqui é mais um vídeo Só de aviso Beleza rapaziada E Tamo junto É nóis